1, 2, 3, 2 Fica de brasa At�a uma принcação Uma mulher � atmosfera Amor Abre meu bem úsrulhu Vem ter o chefe e dê Fazeram assim Oh Hãs e fl abgesточно Se a verdade Sbüe a novejar é como um homem Se a defesa como um homem quer sair como outro podem E a verdade A oyunção é que Não vai chegar, não vai chegar Não vai chegar, não vai chegar Ai, eu não vou passar por mim Tá comigo, ação pode ser óbvio Sensuão! 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 Essa é a posição 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 Ah, cê é o próximo, hein?